E hoje, os centros de saúde da família vão abrir em horário especial em Chapecó, por causa da campanha Outubro Rosa. Geovã Petri está de volta com a gente e conta quais serviços vão ser oferecidos por aí, Geovã. Pois é, Marta, são 26 unidades de saúde aqui em Chapecó que, além do horário tradicional, inclusive esse aqui, o Chico Mendes, onde nós estamos, vão abrir em horário estendido, ou seja, das 6 da tarde até as 9 horas da noite. Você faz essa indagação, quais são os exames que vão ser realizados neste horário, principalmente para aquelas mulheres que trabalham das 8 da manhã às 6 da tarde e não tem, por exemplo, tempo. Então, quais são eles? São os exames de câncer, o preventivo de câncer de colo uterino, solicitação de mamografia ao público indicado, pesagem dos integrantes do Bolsa Família, avaliação de situação vacinal e da testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis. Ah, mas não consigo ir hoje, quarta-feira, neste horário. Não tem problema. Na outra quarta, haverá uma segunda oportunidade também, nas 26 unidades de saúde e no mesmo horário. Então, se você não pode hoje, já se programe para vir na próxima semana. Isso porque, de acordo com a Secretaria do Município, a Secretaria de Saúde do Município e também a Rede Feminina de Combate ao Câncer, muitas mulheres não têm realizado esses exames preventivos anualmente, ou seja, muitas delas deixam de 2, 3, 4 anos sem comparecer e realizar esses exames. Por isso, a necessidade de que essas mulheres venham até uma dessas unidades de saúde. Chapecó, nesta faixa etária, dos 25 aos 69 anos, conta com uma população de 88.181 mulheres, idade, então, que compõe esse público-alvo, a qual há o chamamento da Secretaria de Saúde. Só neste ano foram coletados 15.838 exames citopatológicos para detecção do câncer do colo de útero e foram solicitados 9.453 mamografias. Por isso, a Secretaria de Saúde do Município faz esse chamamento. Claro que muitas mulheres fazem, por exemplo, estes exames na rede privada, mas se nós levarmos em consideração a população de Chapecó de mais de 88 mil mulheres, muitas dessas mulheres não compareceram ainda neste ano. Ou seja, nós temos o mês de outubro, que é dedicado a este tipo de exame, outubro rosa. Nós temos novembro e dezembro, ou seja, o ano está se finalizando e muitas dessas mulheres ainda não compareceram a uma unidade de saúde ou, então, na rede feminina de combate ao câncer, que sempre faz esse tipo de mutirão. Então, é importante que você tire, ou hoje, a partir das 6 horas da tarde, até das 9 horas da noite, ou, então, na próxima quarta-feira, também no mesmo horário, em uma das 26 unidades de saúde aqui de Chapecó. Volto com vocês no estúdio.